Ela realmente era uma empresa que pagava bastante dividendos. O que aconteceu com os bancos, em geral, os bancos privados, né? Encheram ali o tanque do carro. Podiam pagar bastante dividendos, mas aquele cara que só olha dividendos, ele pode se sentir um pouco frustrado. Como que você vê, assim, Itaúsa? Ela continua sendo uma empresa que, assim como no passado, pode estar dentro de uma carteira de renda. Virou um negócio, mais pra você entender, e ser mais uma questão de olhar e, pô, vai ter ganho de capital aqui, vai ter valorização. Como que você vê Itaúsa e se é boa, se não é? A gente gosta. Ela realmente era uma empresa que pagava bastante dividendos, né? O que aconteceu com os bancos, em geral, os bancos privados, né? Lá em 2015, eles pararam de crescer a carteira de crédito de maneira intensa. Eu estou dizendo principalmente o Itaú e o Bradesco e o Santander. E, com isso, a Basileia foi lá pra cima, né? Encheram ali o tanque do carro, né? Ficou com muito capital. E como a economia não cresceu tanto, né? Até, bom, nos anos subsequentes, permitiu-se que, bom, o banco está muito capitalizado, os bancos no Brasil têm uma receita de serviço elevada, né? E não estão crescendo tanto. Então, podiam pagar bastante dividendos. Até a pandemia, porque daí, na pandemia, o Banco Central basicamente proibiu. Os próprios bancos ficaram um pouquinho com medo, com razão, né? O que vai acontecer. E, por conta disso, eles reduziram os seus dividendos. Então, o Itaú, que tinha a Itaúsa basicamente como um conduíte, né? Todo o dividendo que o Itaú estava pagando, que era um payout enorme. Eu não vou lembrar de cabeça, mas dá pra ver aqui. Se tivéssemos um computador na mão, talvez você consiga. Lá no Status Invest, nosso site lá, você consegue ver o payout do Itaú. Ele estava muito alto até a pandemia. E a Itaúsa, ela era um conduíte. Ela pegava esse dividendo e mandava pros acionistas, né? Como o Itaú parou de pagar tanto dividendo pra acelerar na carteira de crédito, né? O PIB foi um pouquinho melhor ali na saída da pandemia no Brasil, né? O Brasil saiu da rabeira do menor crescimento pra um crescimento um pouquinho melhor. Então, o Itaú parou de pagar dividendo, como pagava, reduziu o payout. Talvez você tenha os números aí. E a própria Itaúsa decidiu fazer uma alocação de capital em algumas empresas, algumas que ela já era sócia, né? Como a Alpargatas agora, fez uma capitalização. Como também nas empresas de infraestrutura. Né? CCR, junto com a Votorantim. E também a EGE, que é um player de um segmento que vai crescer muito, que é o segmento de saneamento. O saneamento vai muito capital. O Brasil precisa botar um trilhão aí de reais pra tirar o atraso do saneamento. E a EGE pode ser uma das empresas que vai fazer mais investimento. Já é uma das empresas que mais faz investimento em saneamento, ganhou uns leilões importantes no Rio. Então, tem uma entrevista recente do CEO... Que ele até diz, né? Que vai voltar a se pagar. Isso, exatamente. Em que ele cita um pouco o que está acontecendo, né? O Itaú, eu acho que talvez comece a aumentar um pouco o payout. E essas empresas que antes demandavam capital, provavelmente em algum momento vão ser pagadoras. Infraestrutura, em geral, tem essa característica. Você faz um investimento muito grande na frente. E depois o investimento é baixo, nulo, quase muito baixo, só de manutenção. E vira um gerador de caixa. E a Itaúsa está nessa fase. Eu acho que os investidores, eles que entraram por conta do dividendo, eles estão frustrados. E o fato da ação ser 10 reais, os dividendos ficam em centavos, o que dá até um motivo de... Percepção, às vezes, de compra de balinha. De centavos. Mas eu acho que em algum momento ela vai voltar. A gente acredita que se existe uma família, uma empresa que fez boas alocações de capital no Brasil, foi o Itaú barra a Itaúsa. Merecem respeito. E historicamente, se não tiver nenhuma alocação de capital boa, provavelmente eles vão pagar dividendos dos seus acionistas, como sempre fizeram no passado. Só para ilustrar o que você acabou falando, aqui dá para ver um pouco do payout histórico de Itaú, que, segundo o próprio Estado de Invest, 2017, 75%. Quando você vai para 2018, 90%. 2019, 70%, basicamente. E aí você vai para 2020, 21%, isso cai ali para 25%, que é o mínimo regulatório. E a Itaúsa, então, passou a receber menos dividendos, e os poucos dividendos que ela recebia, ela foi investir em infraestrutura. Então, eu não acho que isso é ruim para o investidor, mas aquele cara que só olha dividendos, ele pode se sentir um pouco frustrado. Eu acho que a tendência é que esses investimentos, na hora que maturarem, paguem dividendos, quem sabe até, possivelmente, maiores do que anteriormente.